Uma medalha de medalha nas campeões europeias também. Ela está trabalhando internacionais por seis ou sete anos. Ela está extremamente sucessiva. Então, eu acho que toda essa experiência vai realmente ajudar ela neste jogo. Temos aqui a primeira disputa desta fase de quartos de finais. Esta tarde, nós teremos Milena Ochevska, da Polônia, que venceu a tailandesa Wasanaku Tawissa. E teremos também Eva Mell, da Letônia, que eliminou a brasileira Thaís de Carvalho numa bela apresentação entre as duas arqueiras. E aí vem elas para o campo. Eu sei que a estoura que ela senta para atirar é o tipo de estoura que um drummer usa. é alguém que joga o drummer. Ah, ok. Então, não é um estoura de arqueira especial. É normalmente usado para drummers. Eu lembro de ter conversas com ela sobre isso. É muito confortável, ela disse. Ah, sim. Talvez melhor do que uma bicicleta. Ah, sim. Novo número um, Eva Mell, 31 anos de idade, número 9 do ranking mundial. Novo número dois, Milena Ochevska, 32 anos de idade e a número 1 do ranking mundial. Ah, nope. So Milena has lost one of her legs, and so she needs a different kind of support when she shoots from a shooting stool, which is why she has one slower with a bigger seat. Então, alguém que tem duas pedras que não funcionam tão bem, eles podem se balançar melhor com o tipo de pedaço de bicicleta. Então, isso vai variar dependendo do tipo de desabilidade que você tem. Ok. Kipa explicando aqui que Milena Ochevska atira utilizando nove pontos, atira utilizando um banquinho de baterista, que fornece para ela um bom equilíbrio na posição em que ela está sentada, uma vez que a perna direita dela, ela retira a prótese para poder atirar. Aliás, acho que ela não usa a prótese. E é melhor do que no caso de um tripé com um assento de bicicleta, como no caso anterior que nós vimos aqui. Ela sempre faz isso parecer uma dificuldade de pegar o clicar, sempre. Agora eu diria nada sobre o curso de o número 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 2. Seve. 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 A gente tem um gropo no lado da esquerda do target. Eu não sei se o vento mudou a direção. Porque, claro, nós não estamos indo para o rio aqui. É ainda um rio de costal, então eu não sei se isso tem um impacto na forma que o vento moves. Tudo em Great Britain, claro, é um lugar perto do rio, porque é uma pequena cidade. Eu sou um pouco mais longe da lenda, não da lenda, mas da lenda. Não sei exatamente. Não sei se eu não sei se eu estou com um rio de janeiro. Uma boita no primeiro. Mas, nós temos um grande caminho aqui. Nós temos aqui. Nós temos os espectadores aqui em nosso room. Checking into our audio. Great for your audience. Two shots on the left side, yet. Duas arqueiras ainda com as miras. Assistindo em tiros à esquerda. Agora sim, um tiro à direita, mas alto da arqueira da Letônia, Eva Mello. That looked like such a great shot. I thought it was going to go in the middle. Two points lead for Milena Chewska. Oh, that was very close to the buzzer. You only need to win by one point, though, don't you, each time? A little bit of coaching on the line there. Yes. A arqueira Milena Chewska qualificou-se em quarto lugar com 619 pontos. Eva Mello em décimo segundo com 592 pontos. Eva Mello mexe na mira. Seus tiros da última série localizados acima do centro do alvo. Bravo! A 9 for Milena. 2 a 7 for Yeva. Still on the top of the target. Yeva is just struggling. She put in those two nines right at the beginning, and since then she's not been out of the red. Yes. Bravo! 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 She's just not been able to find the middle since, has she? She can win this now. A 7? I think a 7. She progresses. On the target number 2, victory for Milena Chewska. She did make that look very easy. Thank you. Bye. 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 Vamos lá.